Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tá começando mais uma dica e hoje, gente, venho compartilhar pra vocês uma dica utilizando aloe vera, a babosa, um produto natural pra você cuidar da sua pele. Está chegando aqui, sejam todos bem-vindos, meninas e meninos, se vocês gostam de dicas de beleza, já curte esse vídeo, segue esse canal pra você receber mais dicas e fica até o final porque essa dica é incrível pra sua pele. Bom, gente, você vai precisar apenas de três produtos pra fazer a sua receita caseira e cuidar da sua pele pro resto da sua vida usando essa dica incrível. Vamos lá ao passo a passo. Bom, gente, então hoje você vai precisar da aloe vera, gente, a babosa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a babosa. Essa minha aqui eu vou cortar a beiradinha dela porque ela estava na geladeira, porque eu uso, né, pra criar as minhas dicas pra vocês. E eu vou cortar aqui a beiradinha pra gente compartilhar mais dicas caseiras pra vocês. Então, gente, é sempre bom você cortar a primeira camada, tá, quando você já está usando. E aqui está a babosa. Bom, gente, vamos precisar de um recipiente. Você tem aí seu recipiente e a sua babosa. Vamos cortar dois dedos, mais ou menos dois dedos, da aloe vera. Vou cortar aqui. Ó, você vai cortando. E vamos tirar a parte que vamos utilizar. Essa parte aqui, gente. Apenas isso pra fazer a sua receita. Aí, aqui ao lado, você vai tirar a casca, tá? Ó, vocês vão tirar. Gente, eu gosto de mostrar o passo a passo porque muita gente não sabe como usar a babosa. Então, é bom sempre estar ensinando. Tirei aqui essa parte. Essa daqui, ó, se você quiser passar essa parte do gel no seu rosto, você já pode passar. Ou na cicatriz aí, em alguma mancha. Ou alguma parte do corpo que você quer cicatrizar. Por exemplo, queimadura. Você pega, já passa. É muito bom. Aí, aqui está o gel que vamos utilizar. Dentro do recipiente que você tem, gente. Ficou jogando aqui no lixo. Você vai raspar esse gel com uma faca, assim, ó. Raspando assim. E deixando cair, tá? Dentro do seu recipiente. O meu aqui é rapidinho, com a faca. Agora, ele vai saindo aqui o gel. Gente, a babosa, se caso você acabar de arrancar ela do pé, você não pode já exatamente passar no seu rosto. Você tem que tirar o gel da babosa, como eu estou fazendo aqui, e lavar. Por quê? Vai ter um ácido chamado aloína. Essa aloína, gente, ela é extremamente venenosa e prejudicial à nossa pele. Ela dá alergia. Então, eu não aconselho você já exatamente arrancar a babosa e passar no teu rosto. Eu indico, sabe o quê? Você pegar a babosa, tirar a folha, deixar por mais ou menos umas 5, 6 horas ela descansando. Assim, ó, gente, ó. De cabeça pra baixo, assim. Até que toda essa aloína seja caída pra fora. Você vai ver que ela é fedida e vermelha, meio avermelhada. E aí você pega, tira essa aloína, lava ela, a sua babosa, a sua folha, e guarda na geladeira com plástico filme, esse aqui. E aí você pode estar usando. Você fez esse processo, você já não tem aloína mais na sua babosa. Então, assim, fica mais fácil pra você criar a sua dicasinha caseira, tá? E assim você pode fazer todos os dias, sem nenhum problema na sua pele. Gente, feito isso, aqui tá meu gel, ó. Coloquei o meu gelzinho aqui. Essa dica, ela é pra todos os problemas de pele. Todos. Você que sofre de acne, de manchas, de cicatriz, de melasma, flacidez, sensibilidade, alguma imperfeição na sua pele, e você quer tratar, você que quer melhorar a sua pele e ficar jovem com essa dica. Gente, essa dica é pra tudo e pra muito mais. É uma dica, assim, extremamente valiosa. E você precisa passar todos os dias na sua pele, porque vai ser como um tratamento. Então, gente, ó, eu escolhi pra essa dica o óleo castor, mais conhecido como o óleo de rícino. Esse daqui, ó. Eu vou falar pra vocês os benefícios desse óleo pra vocês. Bom, gente, o óleo de rícino, ele promove o rejuvenescimento da pele, combate a acne, previne aparecimentos de rugas, tem ação anti-inflamatório, cicatrizante, diminui as marcas, diminui as marcas de expressões e linhas e combate as manchas, tá? É pra esse aqui que é o óleo de rícino. Flora, onde eu encontro esse óleo? Você encontra em lojas de produtos naturais e até em farmácia. Gente, o óleo de rícino, ele é um santo óleo. Eu posso trazer dicas pra vocês apenas utilizando o óleo de rícino pra sua pele. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ter esse óleo, porque ele é um santo óleo, você pode usar ele pra várias funções. Crescimento do seu cabelo, da sua sobrancelha, dos seus cílios, melhorar o aspecto da sua pele, hidratar a sua pele, ter uma pele mais firme, sem rugas, sem manchas. Ele tem multifunções, tá bom? E vocês encontram em lojas de produtos naturais. O próximo, gente, eu vou usar o óleo de girassol. O óleo de girassol, vocês encontram em lojas de produtos naturais também. Pra vocês agora, o retinol, que é o óleo de girassol. Esse óleo aqui, ó. O retinol é uma fórmula mais pura da vitamina A. Ele estimula a produção e a regeneração das fibras e do colágeno e elastina, que dão sustentação à pele, ajudando assim a amenizar as rugas, linhas de expressões e outros sinais do envelhecimento causado pela ação do sol e a das manchas. Então, gente, esses dois óleos aí, vocês vão precisar para estar fazendo essa dica. Flor, eu posso usar outros óleos? Bom, se você tiver um óleo que te traz todos esses benefícios que eu citei aqui, sim, você pode usar, tá? Ó, então tá aqui, vamos potencializar e vamos usar o óleo de girassol e o óleo de rícino. Vamos colocar algumas gotinhas. Se o seu for conta gota, você coloca três gotinhas ou cinco gotinhas. No meu caso, eu vou pôr pouquinho aqui, gente, ó, porque eu quero mostrar para vocês, ó, o óleo de rícino. Esse aqui meu é bem puro e concentrado, gente. Ele é muito bom. E aí você vai misturar aqui e vamos para o óleo de girassol. O óleo de girassol e até mesmo o óleo de rícino, você pode estar passando puro na pele também, tá? Ó, coloquei aqui algumas gotinhas e vamos aqui. Ó, mistura, mistura, mistura e vamos aplicar em toda a nossa pele. Bom, gente, feito isso, você vai vir agora com a parte de cuidar da sua pele. Que momento que você deve fazer essa dica? Tanto de manhã, quanto à noite, o horário que você quiser. Eu super indico para você sempre, você fazer à noite antes de dormir. Essa dica, a sua pele vai absorver todos os ingredientes aqui. Então, você vai dormir com essa dica. Se caso você fizer durante o dia, você fica com esse produto durante o dia. Pode passar protetor solar? Pode passar protetor. Você deve passar o protetor solar por cima dessa dica. Mas é uma dica que eu acredito que você vai se dar melhor durante a noite. Por quê? Aqui existe a babosa. A babosa, ela não tem um cheiro tão agradável para você ficar sentindo esse cheiro durante o dia. Então, por isso que eu acho que vocês vão gostar mais no horário noturno. Então, gente, feito isso, você vai pegar essa liga aqui, essa baba que está aqui, vai colocar na tua mão e você vai aplicar nessa situação assim, nesse estado aqui, em movimentos circulares na sua pele para que a sua pele absorva tudo. Flor, eu posso guardar a dica? Você até pode, mas não faça em grande quantidade, faça uma quantidade pequena e aí você vai utilizando. Por exemplo, essa dica aqui dá para você usar duas vezes do dia e duas vezes no outro dia, tá? Então, ó, passa em todo o seu rosto e essa dica, gente, ela é muito milagrosa. Você pode passar até em cima de machucados, de cicatriz, que vai ajudar. No caso aqui, gente, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, de um pincel que eu estava e eu tirei e eu estou utilizando as minhas de casinhas caseiras para que amenize a mancha que ficou aqui em mim. Aqui é uma cicatriz da pele, não é uma cicatriz de melasma ou de espinha, né? É algo que eu furei e eu fiquei com essa cicatriz. Então, eu quero amenizar. Ela vai demorar alguns meses, né, gente, para a gente obter um resultado que a pele está inflamada, está sensível, ela está em fase de cicatrização. Então, eu estou a passar nessas minhas de casinhas que eu uso na minha cicatriz aqui. E aí, aqui eu deixo. Bom, gente, o resultado da pele, você olha, ela super absorve rápido, a pele não fica pegajosa, não fica liguenta, não fica oleosa, nada disso. Sua pele fica maravilhosa. Porém, o cheiro da babosa, se você fizer durante o dia, possa ser que te incomode um pouquinho, possa ser que não. Mas é uma dica que você não deve ficar sem. É potente, muito boa, falei todos os benefícios dessa dica para você, utilizando os dois olhos e a babosa, né, que a babosa é vida para a nossa saúde e na nossa pele. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, eu vou convidar você a deixar um gostei, porque assim como você gostou, eu também vou gostar e ficar muito feliz com o gostei de vocês. Deixe aqui para mim a sugestão de vídeo e também qual é a dica que você está precisando. Gente, quero falar para vocês também, escrever para mim de onde você está me assistindo. Eu vou ficar muito feliz de ver onde você mora e onde você está acompanhando os meus vídeos, tá bom? Gente, me segue no Instagram, vou esperar vocês por lá. Também compartilhe as dicas de beleza. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!